Este ano é o país do meu coração Quem quiser ter um amigo, que me deram O tempo passa e com velho caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Marcajo que se for, somos que vamos ter O dia nasce, ou em cada amanhecer Marcajo que se for, somos que vamos ter Como o dia nasce, ou em cada amanhecer Neste ano, neste ano, quero paz por meu coração Aleluia, quem quiser ter um amigo, que me deram O tempo passa e com velho caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Marcajo que se for, somos que vamos ter Como o dia nasce, ou em cada amanhecer Marcajo que se for, somos que vamos ter Como o dia nasce, ou em cada amanhecer Agora você vai orar por esse seu irmão Ora por ele, por esse irmão, por esse irmão que está em mãos O tempo passa e com velho caminhamos todos O tempo passa e com velho caminhamos todos Meu Deus, meu Deus Este novo ano será uma benção Em minha vida, este novo ano será uma benção Grandes vitórias acontecerão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Graças a Deus, palmas para o nosso Deus Me veja Sempre forte Agora Abraça essa pessoa aí de seu lado Que gostaram Esse ano será uma benção Gente, é muito melhor O dia já que você pode viver Que gostaram Quem Deus Me veja Vou retomparar Uma benção achtcnidez Esses Me vejam Para quem Eu não amar Por teu Como Dia 에 Entra Amém. 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 E quarta-feira Eu gostaria que esse processo Tenha um pedido Essa oração Amém? Pega na sua mão essa oração Toda o corpo ou as crianças Pode ver o que é doente Senta só em um novo igreja Nós já vamos encerrar O orador dos dias de vista As crianças vão apresentar